E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites, eu sou o Bruno Akanadim E galera, vamos para mais um vídeo de review aqui no canal, com um review semanal de Shingeki no Kyoji em Attack on Titan Galera, os episódios de Attack on Titan estão disponíveis de forma oficial no Crunchyroll e também no Funimation Onde você pode assistir os episódios toda semana, episódio novo chegando nesses serviços de streaming Galera, esse vídeo aqui vai ter spoilers, então como sempre, meus vídeos de Shingeki todos foram reviews com spoiler Então já estão avisados, coloquei a vinheta dos spoilers no começo do vídeo E estou avisando aqui, a partir de agora, vou entrar em spoilers, entrar em detalhes da história e da trama do episódio Galera, chegamos ao episódio 9, não é? O episódio também de número 68, 68 aí do total do Shingeki, de título Brave Volunteers Os Bravos Voluntários, galera, que é um episódio focado no flashback É um flashback aí de 3 anos antes do que está acontecendo aí atualmente na série Então os Bravos Voluntários são nada mais, nada menos do que Marleyanos, entre aspas Que resolveram virar a casaque e se juntar ao pessoal da Ilha Paraíso O episódio começa ali com o Armin fazendo ali um discurso, né? Fazendo um discurso ali, depois a gente descobre com quem ele está falando E vai para o flashback de 3 anos atrás e a gente vê o Eren erguendo um navio de Marley E o Leviahang ali fazendo um soldado de refém Então a gente tem ali uns vira-casaca que são uma soldada e um outro soldado ali moreno Mata ali o capitão e se juntam ao Eren e os outros O episódio ali com bastantes explicações, né? Acho que ficou tudo bem explicado a partir desse episódio Eu não sei se faltam mais informações, né? Mas a temporada que começou confusa Agora acho que está tudo bem claro, tudo que aconteceu, né? Na realidade, esses vira-casacas eram pessoas que foram Recrutadas contra a vontade por Marley E foram ali, eram de terras que Marley atacou e tomou, né? E eles realmente estavam pensando em vir ali uma luz de esperança Quando eles viram o Titã Bestial De realmente se voltar ali Meio que se vingar contra Marley Então a gente vê ao longo do episódio Esses soldados se juntando com o pessoal da Ilha Paraíso Trocando informações, se tornando amigos, né? A gente vê que o mundo do lado de fora das muralhas Ali fora da ilha não é só cheio de inimigos, né? E a gente vê um panorama maior aí da guerra, né? A gente vê que Marley tem até inimigos maiores do que Ali os eudianos da Ilha Paraíso Então a gente tem várias explicações E aí a gente chega ao plano do Zeke Do Zeke Yeager De que ele precisa do Eren e mais um Titã com sangue real ali Para fazer um contra-ataque e supostamente esse plano vai resolver toda a guerra É claro que fora o Eren e alguns, né? A maioria não confia no Zeke, né? No Titã Bestial e nos outros ali E eles são presos A Gabi, o Falco e o Zeke São presos ali no final do episódio E no final do episódio Os bravos voluntários também Também são rendidos ali Porque Ninguém confia Ninguém entrega, assim, a confiança De graça Tivemos coisas legais nesse episódio, né? Mais um pouquinho da Sasha ali A gente vê que a Sasha Ela Ela Deixou ali o Niculo, né? Que era um prisioneiro Marley, né? Que foi transformado ele em cozinheiro Ele acaba Meio que se afeiçando nela Barra É quase se apaixonando por ela, né? Mas ele Ele Cria um grande carinho por ela Porque ela elogia muito a comida dele ali E aí a gente lembra mais um pouco da Sasha, né? Que infelizmente Faleceu Na semana passada No episódio anterior A gente vê o funeral da Sasha, né? Que a gente já chega no presente A gente vê o Cone O Jean Mikasa A galera Comparecendo nesse funeral Assim como o Niculo E os pais ali da Sasha, né? E eles se encontram ali A gente vê o O plano do Eren surgindo, né? O Eren realmente Pretende acabar com essa guerra Custo que custar E confiar ali no Zeke, né? E aí é isso que faz ele Tomar as atitudes que ele toma Nos episódios anteriores, né? Até repreendido Pelos Pelos outros, né? Pelo Levi Pelos outros Pelo que ele fez, né? Matou muitas pessoas inocentes Então Eles tinham ali Um Dois Um dos caminhos a seguir, né? Um caminho ali de Tentar com o tempo Buscar um entendimento Com Os povos Do Do outro lado Do oceano Só que isso levaria muito tempo Ou um plano de guerra mesmo De violência Obviamente que o O anime O mangá Não ia seguir pelo caminho Da paz, né? É óbvio que ia ter que ter Uma grande batalha final, né? Então A opção foi a violência A opção foi a guerra E termina ali Com o Eren Também preso, né? O Armin Conversando com a Com a Anne, né? Que desde o final Da primeira temporada Tá dentro ali Daquele cristal Desde lá Ela que era A titã fêmea É Mas é isso É isso, galera Eu acho que eu falei O principal aí do episódio Um episódio bacana Cheio de informações Foi um episódio mais de exposição, né? Eu acho que agora Tá bem claro A história Que nos foi apresentada E faltam seis episódios O próximo episódio É o dez E vai até o dezesseis, né? Então Dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, seis Sete episódios, né? Então a gente já tá na reta final Aí Vamos ver o que vai acontecer E o Shingeki vai seguindo aí Como Um dos melhores Animes do ano E vamos ver se vai ser Um dos melhores Finais de série Já feitos, né? Tá se encaminhando Pra que seja, né? Porque parece que a história Tá toda Amarradinha E planejada, né? Bora ver o que vai acontecer Nesse final É isso Galera Deixa nos comentários aí Algum detalhe Ou alguma coisa Da trama, da história Que eu deixei passar E que vocês consideram Importante E dizem o que vai acontecer Aqui pra frente, né? Eu acho que esses episódios Ainda fazem parte do mangá Mas vai ter uma hora aí Que Eles vão estar meio que correndo Juntos, né? O mangá e o anime Bora ver aí Bora ver aí Como é que isso vai se dar Eu sei que eles vão terminar Simultâneo Anime e o mangá É isso Galera Deixa o like no vídeo Se gostaram do vídeo Se inscreva no canal Que ainda não é inscrito E continuem Nos acompanhando aqui Para mais vídeos no futuro Sobre Shingeki Anime Funimation Quantity Roll E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Se tem limite E falou, galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri